As vezes eu fico pensando em tudo que Deus criou Minha mente se perde no espaço e longe, muito longe eu vou Penetro em nossa galáxia e vejo lindas constelações Viajo através da Via Láctea, contemplo estrelas aos milhões Eu vejo a lua tão linda com seu esplandente farol A terra e oito planetas girando em torno do sol Eu paro no espaço e medito que Deus glorioso é o meu Tão somente a palavra acha e tudo aparecer O sol com a sua grandeza não é a estrela maior A lua com toda beleza do que a terra é muito menor Eu fico perplexa no espaço olhando o sistema solar E vejo os anéis de Saturno que são maravilhas sem far O homem da mente mesquinha prefere não compreender Com teorias malignas procuram tudo desfazer Dizendo que Deus não criou o espaço sideral Que é tudo surgiu por acaso Mas que dedução infernal Nos diz a Sagrada Escritura Que Deus tudo surgiu por acaso No espaço de apenas seis dias E no sétimo descansou A terra que era caótica Deus deu-lhe condições naturais Pois em sua superfície Os homens e os animais Em meio a bilhões de estrelas Eu vejo a terra também Começa as cartárias de planetas Girando o espaço também Ao fundo desse lindo quadro Existe um céu lindo azul Qual símbolo da morte de Cristo Eu vejo o cruzeiro do céu Onde está a felicidade? Amém.